Fala aí galera, beleza? Fala aí galera, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no GTA V Online Hoje eu trago pra vocês aí uma corrida Então vou dar um salve pra galera aí Salve pra galera que tá participando aqui da corrida Eu não sou o host, mas Tamo aí galera, firme e forte Juntos e sempre Colocar aqui um pronto, vamos lá Hum, cada um pior que o outro aqui né Vamos lá Coisa diferente no canal, corrida né, primeira vez Talvez a mãe dela seja de São Valentim Confiram no canal E rolou aí ó Tô em primeiro hein galera Comecei em primeiro aqui, mas o Osiris já me passou Vou pular pra esse lado aqui Ele vai errar Ó só galera, que loucura Que loucura é essa bicho? Ó, de prima hein galera Cê é louco Tô em quinto aqui já São duas voltas Meu colega foi pra último Tava em primeiro ele Ai Estamos em quinto aqui Embrazado Segunda volta O cara foi de Adder Que lixo Já passei aqui já de T20 Derrubou o sinal Semáforo né Como eu preferi chamar Ai cara Faz um Drift King aqui ó Drift Tô em quarto Tá, o cara saiu Tô em terceiro Eita poxa Que merda Ó Ó, de prima De prima Será? Será? De prima de novo Oh yeah Terceiro lugar galera Será que dá terceiro lugar? Bom Tem uma pessoa disputando Aqui comigo Aqui atrás Vamos ver Apesar que o final É aqui já Se eu virar aqui Já é o final Ali, ali é o final Invade a barraquinha Não precisa ver? Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like se gostou Corridia insana Quem quiser o nome dela Vou deixar aí Pra vocês verem Comentem aí se tiver alguma dúvida Opiniões ou trajes Para me fazer Né? O canal O nome da corrida é V8 All Star Spiral Então só vai procurar No social club Quem é da plataforma De PS4 É isso aí Vou esperar Quando eu iniciei Eu acabo com o vídeo Terminei em terceiro Ali Estou assistindo Quem tá assistindo? O cara Leva oito mil Tá assistindo Me diz O que as Me diz Sé Me diz Coca Je te Me diz Ovos Me diz Taco E a cabreza, galera Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E a cabreza, galera